Amigos e amigas, os colombianos e as colombianas estão em verdadeira marcha em defesa da justiça, da soberania e da paz na Colômbia. Nós do Cebra Paz, com centenas de organizações do Brasil e de todo o continente, estamos apoiando essa iniciativa das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do governo da Colômbia pela paz. É fundamental para o povo colombiano conquistar uma paz com justiça e para nós latino-americanos. É muito importante marcharmos juntos com o povo colombiano na defesa de um continente livre de armas nucleares e um continente em paz. Vamos dia 24 a 26 de maio no Fórum em Porto Alegre defender a paz na Colômbia e no continente. O povo colombiano merece justiça, soberania e paz. Estamos com eles.